Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um episódio e hoje vamos falar um bocadinho sobre algo que eu penso que vai ser muito útil para todos vocês nos próximos tempos, que são algumas dicas de edição para imagens de bosque durante o outono, que é algo que nos atrai a todos, penso eu, grande parte de nós, são as cores e apesar do tempo que se faz sentir por todo o país não fazer lembrar muito que ele está a chegar, ele de facto está aí, as cores estão a começar a mudar e portanto vamos falar um bocadinho sobre isso. Quero só relembrar que este assunto é algo que temos vindo a desenvolver de uma forma muito mais detalhada na comunidade de contemplação e portanto se quiserem juntar a nós está aqui o link. Se não tiverem bem a certeza de como é que isto funciona e de como é que é, podem perguntar e se quiserem assistir a uma sessão sem compromisso também façam o favor de me dizer que eu dou-vos os dados necessários para poderem aparecer, está bem? Continuando, portanto vamos falar de três coisas essencialmente, vamos falar de equilíbrio de brancos que é algo muito importante para termos acesso, já vão ver o que é que eu quero dizer com acesso, às cores de uma paisagem, ok? E esse acesso será a dica número dois que é se calhar começarem a usar mais o painel da matiz, saturação e luminância, que é um painel mais abaixo. E depois por último vou falar de duas coisas que podem dar um aspecto mais solado à vossa imagem, que pelo menos para mim é algo que eu gosto de ver numa fotografia de bosques, que é usarem as duas ferramentas que são a claridade e o desembaçar ou o dehaze, de uma forma controlada para darem uma atmosfera diferente à vossa imagem. Vamos então agora passar aqui para o Lightroom, e eu tenho aqui três imagens. Vamos começar por esta, vamos começar por aqui, não faz muita diferença por qual é que começamos. Esta aqui eu penso que seja um ótimo exemplo. Portanto, se vocês repararem aqui do lado direito, estão a ver já que o balanço de brancos, o equilíbrio de brancos está a 6.500. E porquê que está a 6.500? Porque ao longo destes, pá, dezenas de workshops que já fiz, reparo que os participantes, há uma tendência, principalmente aquelas pessoas que estão a começar no mundo da fotografia, de terem o balanço de brancos ora em nublado, ora em automático, ok? Eles não são iguais, mas normalmente há muita gente a utilizar o nublado. O que é que o equilíbrio de branco faz em automático na máquina? O que ela faz é, basicamente, tentar que, se houver brancos na imagem, que eles sejam brancos, ok? O nublado, basicamente o que faz é, nós estamos a dizer à máquina que estamos a fotografar num dia nublado, que é um dia que normalmente tem uma luz mais azulada, e portanto a máquina vai introduzir tons quentes para contrabalançar esses tons azuis da paisagem que está diante de nós, tornando-os brancos brancos. Portanto, se isso não for verdade, vai acontecer que vamos ter uma imagem como esta, que fica maioritariamente amarela, ok? Nós temos aqui, então se vêem que temos aqui verde, temos aqui vermelho, temos aqui amarelo, mas elas estão todas um bocadinho, apesar de se calhar não parecer para já, mas vai parecer entretanto, um bocadinho todas tingidas, entre aspas, ou contaminadas de amarelo. Porque vocês já devem ter reparado que quando estamos a fotografar vegetação, ou um bosque, é mesmo tudo que é verde, é composto por muito amarelo. E portanto, se nós chegarmos aqui, ao balanço de brancos, e vocês podem fazer isto, ora, em pós-produção, ou no terreno da vossa máquina, que eu encorajo a fazerem, para perceberem como é que a vossa máquina reage, mas reparem no que acontece à imagem, e se calhar vocês mexem pouco, se calhar mexem, não alteram o suficiente balanço de brancos, ou permanecem a temperatura de cor da vossa fotografia, porque o equilíbrio de brancos, na verdade, engloba estas duas coisas. Se nós descermos isto, começam a ver que as cores, reparem na diferença que isto fez, ok? Nós estávamos aqui, e agora passamos para aqui. Temos mais tons azuis, obviamente, mas, claramente, temos as cores mais bem separadas, na minha opinião. E se calhar, 5500 não é um mau sítio para estar. E 5500 é, basicamente, a mesma coisa que luz do dia, ok? E 5500 é luz branca, não é? Por volta disso. Então, a ver que separamos muito melhor as cores. E agora, se viermos cá abaixo, isto aqui é importante, é muito importante. E eu, há pouco, falei do acesso que temos às cores. E esse acesso depende do balanço de brancos que temos aqui. Portanto, se voltarmos para a nublada, ok? Temos tudo amarelo. E se eu vier, isto está aqui com uma alteração, se eu vier cá abaixo, ao tal painel HSL, onde temos aqui matiz, se fosse em português, saturação e luminância. Matiz, basicamente, são todas as variações de uma cor. A saturação é o quão forte é aquela cor. E luminância, basicamente, é a quantidade de luz refletida pelaquela cor. E, portanto, nós aqui podemos, se tivermos com este balanço de brancos, vimos aqui, por exemplo, aqui é esta parte do chão. E estão a ver que ela tem, essencialmente, amarelo, ok? Muito amarelo. Mas se eu meter isto aqui a 5.500, e se fizer a mesma coisa, estão a ver que o verde tem uma importância. Está a mexer muito mais do que mexer antes. Porque, de facto, há mais verde agora ali. E, portanto, quando eu falo em acesso a cores, quer dizer que, se nós não acertarmos no balanço de brancos que queremos, atenção que isto é a gosto, é só para vocês terem abertura para este tipo de situações, se eu puser isto a 5.000, provavelmente ainda vamos ter mais verde do que o que tínhamos antes. Estão a ver que agora o verde é superior ao amarelo. Mexe mais que o amarelo. E estou sempre a carregar no mesmo sítio, ok? Portanto, tenham cuidado com o balanço de brancos que escolhem, até porque vocês conseguem separar melhor as cores depois. Se eu chegar aqui ao verde, e eu puser mais verde um bocadinho, ao vermelho um bocadinho mais vermelho, e ao amarelo um bocadinho mais amarelo. E assim temos, se agora olharmos para isto aqui, não está, obviamente que há o verde, eu exagerei um bocadinho, é muito fácil exagerar no verde. Mas se nós viermos agora aqui, onde a gente estava antes, aqui era, aqui, portanto, estava tudo amarelo, e agora temos muitas cores, não é? E podemos continuar por aqui fora. Claro que isto aqui precisava de trabalho, mas não é, aqui o intuito deste vídeo, não é que esta imagem fique pronta, mas é mostrar-vos, aqui acho que é mais importante vocês, em vez de saturarem a imagem, em saturação ou vibração, acho que quando temos estas cores todas, verde, vermelho e amarelo, que são, portanto, o verde e o amarelo, estão muito próximas, eu acho que, mais vale irmos aqui abaixo, e saturarmos cada cor, independentemente, assim como a luminância, nós podemos dar muito mais brilho, estão a ver, peço que ganha uma tridimensionalidade, lindíssima, o chão, e assim como o amarelo da árvore solta, estão a ver, olhem para isto, peço que ganha, peço que ganha muito mais vida, não é? E depois aqui, na verdade, se a gente descorcer um bocadinho a imagem, pronto, vou voltarmos a ter o contraste aqui, isto está um bocado exagerado, como é óbvio, mas a ideia é vocês perceberem o que é que estas coisas fazem, não é? Seguimos aqui o antes e o depois, estão a ver que, bem, esta imagem do antes, não está exatamente como a gente viu inicialmente, porque eu não a fotografei a 6500, só puse a 6500 para vos mostrar a diferença que faz. Portanto, na verdade, o nosso antes e depois, o que estamos aqui a fazer, é isto, passamos daqui, para aqui, ok? E estão a ver que, faz uma diferença gigante, não é? Portanto, estas coisas, acho que são, importantes e chave, para vocês terem imagens, que, que estão, no vosso controle, porque se calhar, vocês nem tinham noção, que podiam mexer nas cores desta maneira, ok? Infelizmente, o Lightroom, ao contrário de outros softwares, não nos permite mexer no HSL, com uma máscara, se eu fizer uma máscara, só nesta zona, não vou ter acesso a isto, infelizmente, espero que mudem, entretanto, mas para já, não é possível, ok? Para isso, teríamos que ir ao Photoshop. E agora, passamos para esta imagem, que é só para eu vos mostrar outra coisa, eu até acho que vou fazer aqui, já agora, se não souberem, podem fazer, Control, na segunda, e vamos fazer aqui, 5, ou seja, vamos poder escolher, vamos dizer que queremos tudo o que fizemos, de um passo para a outra, para ficarmos, mais ou menos, com o mesmo balanço de branco, estão a ver que, agora aqui, temos a mesma coisa, começamos aqui, e com o que aplicamos na outra imagem, já temos aqui uma imagem, em que as cores estão muito mais bem separadas, estão a ver que esta árvore amarela, que está aqui em primeiro plano, tem muito menos destaque, com este equilíbrio de branco, de 6500, do que agora, ela agora saltou, ficou à frente, das outras árvores, e tem um espaço dela própria, o que é que eu acho que aqui podemos fazer, portanto, às vezes temos muito novo eiro numa imagem, e é aí que a gente às vezes usa um bocadinho o desembassar, ou neste caso, D-Haze, para podermos conseguir ver melhor aquele nosso sujeito, que está um bocadinho atrás do novo eiro, e tentem usar o D-Haze, não desta forma, não tentem usar, não façam isto, ok? Porque vocês ao fazerem isto, estão a aumentar o contraste, em toda a imagem, e começam a perder profundidade, o que podem fazer é usar uma máscara, que pode ser um filtro graduado, um filtro radial, que já tinha feito até aqui, e vocês podem agora, chegar aqui e fazer D-Haze, só na árvore, ok? Não diria só na árvore, porque depois pode ficar estranho, se calhar, também devíamos, para manter as coisas coerentes, usar aqui uma pequena, um pequeno pincel, e fazer a mesma coisa neste primeiro plano, porque na verdade, este contraste é dado, a algo que está no mesmo plano que a árvore, portanto, se houver alguma coisa no mesmo plano, tenha um contraste diferente, pode parecer estranho, ou até falso, não é? Não é assim que o contraste se distribui, numa paisagem, e portanto, se a gente fizer isto, e isto, portanto, a claridade, e o D-Haze, o que fazem é aumentar o contraste, não é? Porque a presença de noveleiro diminui, isto não passa de ser, um aumento de micro contraste, na paisagem, ok? E como eu vos disse há pouco, o D-Haze aqui foi usado para, introduzir contraste, nós podemos usar ao contrário, podemos usar para diminuir o contraste, e para criar uma atmosfera, um bocadinho mais suave, aqui fizemos o oposto, esta fotografia está longe de estar pronta, se calhar está um bocadinho azul demais, principalmente na árvore, portanto, eu aqui se calhar até ia à mesma máscara, só para vocês verem, e vocês podem usar o equilíbrio de brancos, ou melhor, a temperatura de cores, só na árvore, estão a ver que, a gente pode subir um bocadinho, e a árvore ficou um bocadinho mais amarela, portanto, antes a gente fazer o D-Haze, e a temperatura de cores, e depois, ok? Pronto, e ela está um bocadinho mais viva, ganhou um bocadinho mais vida, e separou-se melhor do fundo. Outra coisa, como é que fazemos para, então, como é que fazemos, então, para usar o D-Haze, e a claridade, de uma forma, distinta? Portanto, temos aqui esta imagem, eu vou fazer a mesma coisa que fiz há pouco, vou fazer sim, porque não sei se vai funcionar bem, neste tipo de imagem, porque é um bocado diferente, mas já até funcionou. Ok. Portanto, estávamos aqui, passamos para aqui, ok. Aqui não fez nada de especial, porque é uma imagem bastante diferente, nem sequer tem no voeiro, mas, vamos lá ver aqui. Aqui eu usaria o D-Haze, por exemplo, de uma forma distinta. Estão a ver aqui, isto é um bocado, como vocês acharem, que fica melhor para vocês. Eu até costumo fazer isto. Portanto, nós temos aqui, este sol que eu deixei passar, ok. E eu, às vezes, para aumentar, este efeito, deste álbum luminoso, o que faço, é criar aqui fora, uma, um filtro radial, e usar D-Haze, negativo, então, a ver que ele aumenta, ok. E se usarem a claridade, também vão criar, um D-Haze, um bocadinho mais suave. E, portanto, isto pode ser usado, de diversas formas, pode ser usado, assim, ou até podem usar, o D-Haze, nesta fotografia, que tem, que não tinha no voeiro, na verdade, e se quiserem, que ela fique, um bocadinho mais suave, a nível geral, podem só, baixar, uns pequenos pontos, das duas coisas, e ela, melhora, melhora, quer dizer, não melhora, fica mais suave, um bocadinho. Claro, que vocês podem fazer isto, sempre com máscaras, em locais particulares, que vos interessam, pareçam mais suaves, não é? Este vídeo, muito mais do que eu vos mostrar, imagens que são finais, e que estão prontas, é basicamente, mostrar-vos, aquilo que vocês podem fazer, com estas, três ferramentas, eu incluí o D-Haze, e a claridade, na mesma ferramenta, porque basicamente, o que elas fazem, é trabalhar o microcontraste, portanto, não fazia sentido, eu separá-las, na minha opinião, portanto, pensem nisto, temperatura de cor, porque eu não mexi ali no tinte, portanto, estamos a falar de temperatura de cor, estamos a falar do painel HSL, portanto, matiz, luminância e saturação, muito importante, para separarem bem as cores, e, o D-Haze, e a claridade. Mais uma vez, espero que tenha sido útil, e que vocês apliquem isto, agora, nas vossas imagens, durante este outono, espero que arrefeça rapidamente, se quiserem juntar-se a mim, na Serra da Estrela, e não, uma última vaga, agora, por preencher, serão bem-vindos, e, por último, agradecer-vos, estarem sempre desse lado, espero que continuem por aí, um abraço, e até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.